Agora, com atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do pastor Edson Miranda. Vamos fazer uma leitura bíblica do Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Uma narrativa bíblica. Lucas, capítulo 16, do versículo 19 em diante. Diz assim a Palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá, passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O título desta mensagem é O que haverá depois da morte? Prezado ouvinte, você já parou para pensar sobre o que acontecerá a você após a sua morte? Você se preocupa com a vida após a morte? Ou você anda correndo muito pelos bens materiais e se esquece do seu lado espiritual? Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 15 A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O seu valor é o valor de sua alma. Jesus também disse em Mateus capítulo 16, versículo 26 O que aprendemos nesta passagem bíblica que acabamos de ler? Nós aprendemos nesta passagem bíblica narrada pelo Senhor Jesus O fato verídico que aconteceu Que a morte é uma realidade inevitável Morrem milhões de pessoas por ano Morrem milhares de pessoas por mês Por semana, por hora Morrem diariamente centenas de pessoas por minuto A morte é inevitável A morte é intransferível A morte é algo que ninguém pode passar por outra pessoa A bíblia ensina em Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 Que há tempo de nascer e tempo de morrer Esse tempo é determinado por Deus O mantenedor da vida O homem quer queira ou não Quer se preocupe ou não Quer goste ou não Certamente morrerá Sobre ele pesa a sentença divina Que está escrito no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 19 Tu és pó e em pó te tornarás Lemos ainda em Hebreus capítulo 9, versículo 27 E como aos homens está ordenado morrerem uma vez Vindo depois disso ao juízo O texto é muito claro Por quanto está ordenado que os homens morram A morte é uma realidade inevitável A bíblia sempre liga a morte ao pecado Nós encontramos na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos Capítulo 6, versículo 23 Porque o salário do pecado é a morte Paulo ainda escreve em Romanos capítulo 5, versículo 12 Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Por isso que todos pecaram A morte não é natural ao homem Mas surgiu devido à queda de Adão Surgiu devido à nossa rebelião contra Deus Nesta passagem bíblica que lemos nesta manhã Observamos que a morte veio para o mendigo E veio para o rico Vamos ler Lucas 16, versículo 22 E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão E morreu também o rico e foi sepultado Morreu o rico e morreu também o pobre mendigo Prezado ouvinte A morte é inevitável Não há distinção de cor De raça De idade De grau de instrução Ou de poder aquisitivo Todos morreremos O que aprendemos nesta passagem bíblica sobre a morte? A segunda coisa que nós aprendemos Que a alma sobrevive à morte física Repetindo Aprendemos que a alma sobrevive à morte física No texto Jesus fala que o mendigo e o rico sobreviveram à morte O corpo foi sepultado Mas a alma sobreviveu Embora a morte seja inevitável Ela não é o fim de tudo Porque o homem é por natureza um ser imortal Este é o ensino da Bíblia Principalmente o ensino de Jesus Jesus afirma em Mateus capítulo 10 Versículo 28 Não temais Os que matam o corpo E não podem matar a alma Repetindo Não podem matar a alma Temei antes Aquele que pode fazer perecer no inferno Tanto a alma como o corpo Aprendemos também nesta passagem Que há somente dois destinos Depois da morte Aprendemos que há somente dois destinos Após a morte No texto Jesus fala de dois destinos Dois destinos eternos Céu e inferno Gozo e tormento Lázaro foi para o seio de Abraão Lemos no versículo 22 Que é o paraíso E o rico foi para o inferno Versículo 23 e 24 Chama este lugar Um lugar de tormento Após a morte Só tem duas opções Céu ou inferno Vamos falar um pouco Sobre a primeira opção O céu O céu Nós encontramos relatado Em João capítulo 14 Versículo 2 e versículo 3 Jesus fala sobre esse lugar Chamado o céu Vamos ler Na casa de meu pai Na casa de meu pai O céu O céu é um lugar Onde desfrutaremos Uma qualidade total de vida O céu é citado na Bíblia Mais de 500 vezes O céu é a pátria superior A cidade santa A nossa cidade eterna Em Hebreus capítulo 11 e versículo 10 Em Hebreus capítulo 11 e versículo 10 E também em Apocalipse no capítulo 21 Capítulo todo Fala desta cidade maravilhosa Jesus disse ao ladrão convertido Hoje estarás comigo no paraíso Hoje estarás comigo no paraíso Portanto o céu O céu não é um mito E será desfrutado por todo aquele que morre em Cristo Quem morre em Cristo Vai para este lugar Chamado o céu A outra opção após a morte que eu citei É o inferno Muitas pessoas até acreditam Na existência do céu Mas não aceitam A existência do inferno Mas as mesmas escrituras Que revelam as delícias eternas do céu Também falam dos terrores e tormentos do inferno A Bíblia fala claramente sobre o inferno A Bíblia chama este lugar De um lugar de fogo eterno Encontramos em Mateus capítulo 25 Versículo 41 É chamado também de abismo Em Apocalipse capítulo 9 Do versículo 2 e versículo 3 Chamado de tormento eterno Castigo eterno Mateus 25 e 46 Chamado também de eterna perdição Segunda Tessalonicenses capítulo 1 Versículo 9 Sim, prezado ouvinte A morte selará o destino da tua alma Para onde você irá após a morte? Para o céu ou para o inferno? Aprendemos também Nesta narrativa bíblica Contada pelo Senhor Jesus Em Lucas capítulo 16 Do versículo 19 Ao versículo 31 Que nós lemos Que há coisas impossíveis Após a morte Preste bem atenção Aprendemos Que há coisas impossíveis Após a morte E vou citá-las nesta manhã Primeiro É impossível mudar O estado eterno De quem já morreu Preste bem atenção É impossível Mudar O estado eterno De quem já morreu Conforme o ensino Dado por Jesus Nesta narrativa Foi dito para o homem rico Que padecia no inferno Desejou Um desejo De alívio Lucas Em Lucas capítulo 16 Versículo 26 Diz o texto E além disso Está posto um grande abismo Entre nós E vós De sorte Que os que quisessem passar Daqui para vós Não poderiam Nem tampouco os de lá Passar para cá A ênfase Na expressão Não poderiam Revela que é Impossível Que é impossível Mudar O estado eterno Após a morte Sendo assim A doutrina do purgatório Como uma possibilidade De alterar O estado espiritual De quem já morreu Não se acha De acordo Com o ensino De Jesus É impossível Mudar O estado eterno De quem já morreu É impossível Para alguém Que já morreu Entrar em contato Com alguém Que vive A Bíblia afirma De maneira Enfática Que quando uma pessoa Morre Ela não pode Se comunicar Com os vivos Esta comunicação Entre pessoas vivas E pessoas mortas É proibida Pela Bíblia Nós lemos em Deuteronômio Capítulo 18 Do versículo 10 Ao versículo 11 Deus proibindo O contato De pessoas vivas Com pessoas mortas Lemos também No profeta Isaías Capítulo 8 E versículo 19 Lemos também No texto Que estamos analisando Em Lucas Capítulo 16 Você pode ler Do versículo 27 Ao versículo 31 Que é impossível Esta comunicação Vamos ler o texto Lucas Capítulo 16 Versículo 27 Em diante E disse ele Rogo-te Pois Ó Pai Que o mandes A casa De meu pai Pois tenho Cinco irmãos Para que lês Dê testemunho Afim de que não Venham também Para este lugar De tormento Disse-lhe Abraão Eles têm Moisés E os profetas Ouçam-nos E disse ele Não Abraão Meu pai Mas se alguém Dos mortos Fosse ter com eles Arrepender-se Iam Porém Abraão Lhes disse Se não ouvem A Moisés E os profetas Tampouco Acreditarão Ainda que algum Dos mortos Ressuscita Portanto Prezado ouvinte É impossível Para alguém Que já morreu Contatar Com alguém Que vive É impossível Após a morte Deus mudar O método Que ele próprio Escolheu Para produzir Arrependimento Naqueles Que estão Vivos Repetindo É impossível Após a morte Deus mudar O método Que ele próprio Escolheu Para produzir Arrependimento Naqueles Que estão Vivos É o que aprendemos Aqui Nesta narrativa Bíblica O homem Que estava Em tormento Pediu A Deus Que alguém Dentre os mortos Fosse ter Com os seus Familiares O objetivo Era avisá-los Sobre a existência Do inferno Impedindo-os De irem Para aquele lugar Contudo Não foi Permitido O método Que Deus Escolheu Para as pessoas Se arrependerem É ouvir A palavra Através Da pregação Bíblica Nós encontramos Em Lucas Que nós já lemos Aqui Capítulo 16 Versículo 29 Eles tem Moisés E os profetas Ouçam-nos Eles tem A mensagem Bíblica A chamada Mediunidade É o método Que Satanás Tem utilizado Para iludir Para enganar As pessoas Cegando O entendimento Das mesmas Impedindo-as De aceitar A simplicidade Da mensagem Do evangelho Prezado ouvinte Onde você Passará A eternidade Você que tem Se preocupado Muito Com o seu futuro Material Precisa se Preocupar Com o seu futuro Espiritual A decisão Acerca Da sua vida Após a morte É decidida Aqui E agora Agora Que você Está vivo Jesus morreu Para salvar Os pecadores Do inferno Crucificado Entre dois Salteadores Ele salvou Um E não pôde Salvar o outro Porque Um dos ladrões Pôde ser salvo E o outro Não Porque somente O primeiro Reconheceu O próprio Pecado E confessou Diante De Jesus Porque ele Reconheceu Que Jesus Era inocente E sofria Na cruz Pelos nossos Pecados Ele reconheceu Que estava Perdido E fez uma Fervorosa Súplica Uma oração Jesus Lembra-te De mim Quando entrares No teu reino Então Jesus Respondeu Aquele homem Em verdade Te digo Que hoje Estarás Comigo No paraíso Aquele homem Não parou Em um lugar Intermediário Da cruz Onde estava Pregado Foi levado Por Jesus Ao paraíso Ele não Precisou De batismo Nem de igreja Nem de boas Obras Nem de reencarnações O que aquele ladrão Fez Você também Pode fazer Nesta manhã O que ele Recebeu Você também Pode receber O que ele Alcançou Você também Pode alcançar Você também Pode ser salvo Nesta manhã Aí Onde você está E como está Pode abrir O seu coração Receber a Cristo Como o único E suficiente Salvador De sua alma Imortal Se você for a Cristo Não será rejeitado Pois ele próprio Afirmou Em João Capítulo 6 Versículo 37 Aquele que vem a mim De modo nenhum O lançarei fora Se você for a Cristo Agora Cristo o receberá Não olhe para Seus pecados Nem para a maldade Do seu coração Nem para a possibilidade De um fracasso futuro Olhe para a Cristo Confie nele De todo o teu coração Ele te dará Força e paz E você terá A certeza Absoluta Da salvação O sangue de Jesus Cristo Nos purifica De todo Pecado E quando você morrer Irá para o céu Pelos méritos De Cristo Irá para a glória Eterna E na presença De Deus Você viverá A eternidade O que acabamos De descrever Não é fantasia Não é um mito É pura Realidade Jesus também Nos ensina E adverte Nesta passagem Que a salvação Da alma Só é possível Nesta vida E somente aqui Que depois da morte Não há salvação Se houvesse Como dizem Os homens O rico Teria sido Atendido Aprendemos também Que Lázaro Foi para o céu Não por ser pobre Pois pobreza Não leva ninguém Para o céu Foi para o céu Por ter Cristo No coração O rico Foi para o inferno Não por ser rico Mas por não ter Cristo No coração Aprendemos também Que há somente Doze lugares Da eternidade Céu E inferno Ambos são eternos E um deles O prezado ouvinte Passará A eternidade Se há dois lugares Apenas na eternidade Então não há Purgatório E nem reencarnação Aprendemos Que ao deixar Este mundo Cada um irá Para o céu Ou para o inferno Para o céu Se tiver Cristo No coração E para o inferno Se não tiver Cristo No seu coração Do céu Ninguém volta A terra Nem do inferno Também do céu Ninguém passará Para o inferno E nem do inferno Para o céu Aprendemos que céu E inferno São eternos Jesus disse ao rico Que a Bíblia Indica O caminho Para o céu Então prezado Então prezado ouvinte Pensa bem Na sua condição Diante de Deus Não brinque Saiba que Depois da morte Não há salvação E se morrer agora Que será Da tua alma Para o céu Só há um caminho Que é Jesus E como ele mesmo Disse em João Capítulo 14 Versículo 6 Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém Ninguém Vem ao Pai Senão por mim Jesus nos dá Uma salvação Perfeita E eterna O seu sangue Derramado Na cruz do Calvário Nos purifica De todo pecado Lava o nosso coração Reconcilia-nos Com Deus Liberta-nos Da condenação Do pecado Nos perdoa Completamente E nos dá A vida eterna Por isso Jesus convida A todos Nesta manhã Antes que seja Tarde demais Vinde a mim Todos Os que está Cansados E oprimidos E eu vos Aliviarei E ainda mais Aquele Que vem a mim De modo Nenhum O lançarei Fora Não quer Receber Jesus Agora Para com ele Passar A eternidade No céu E eu quero Orar por você Nesta manhã Você que ouviu Esta palavra Não sei aonde Você se encontra Se você está Dentro da sua Casa Dentro do seu Apartamento Ou do seu Automóvel Ou mesmo Numa prisão Jesus te ama E ele quer E ele quer Salvar a tua Vida Se você é um Filho pródigo Um desviado Volta Para Jesus Nesta manhã Antes que você Parta para a eternidade E venha cair No lugar De tormento Peça agora Para Jesus O perdão Dos seus pecados E ele vai ter Misericórdia De você Vamos orar Pai Celestial Temos meditado Na tua palavra Nesta manhã E a tua palavra Tem falado Conosco Claramente Que existe Uma vida Após a morte Só existem Duas opções Céu E inferno E só através Do perdão Dos pecados Efetuado Pelo teu filho É que uma pessoa Pode ir para o céu Aquelas pessoas Que ouviram Nesta manhã A tua palavra Que foram tocadas Pelo teu Espírito Santo Que possam receber De ti O perdão Dos seus pecados Tenha misericórdia Tenha compaixão Que eles possam Entender Com clareza A tua palavra É o que nós Te pedimos Em nome Do Senhor Jesus Amém Que Deus Te abençoe Venha Para Jesus